50% dos casos de câncer de mama são diagnosticados entre os 40 e 50 anos de idade. Foi a partir desses dados que esta parlamentar elaborou uma indicação de projeto de lei onde o município possa custear a realização de exames mamográficos anualmente pelo SUS a todas as mulheres a partir dos 40 anos. Hoje o Ministério da Saúde, através de uma portaria, limitou a idade da mulher a partir dos 50 anos só para fazer a mamografia de prevenção do câncer de mama. Enquanto o mundo trabalha e luta pela prevenção, aqui no Brasil o Ministério da Saúde dificultou o acesso das mulheres de 40 a 50 anos à prevenção do câncer de mama. Porém, foi através de um motivo mais especial que o projeto surgiu. Ivete sofreu com a doença no ano de 2009. Através da determinação conseguiu superar o problema e hoje, como representante da comunidade, defende os interesses em prol do público feminino. No meu caso, também já fui vítima de câncer de mama fiz mastectomia, fiz quimioterapia, perdi meu cabelo passei por todo o tratamento de um câncer e só foi diagnosticado graças a uma mamografia feita anualmente preventiva. Então, nesse momento, foi diagnosticado um câncer de mama. Se fosse uma paciente do SUS e tivesse o direito de fazer a mamografia apenas aos 50 anos, com certeza isso seria uma sentença de morte. A indicação do projeto foi aprovada pelos 13 vereadores na sessão da Câmara Municipal, realizada no dia 28 de outubro. Agora, a indicação segue para a aprovação do Executivo Municipal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto